E aí galera, beleza? Tem tantos tutores na área trazendo mais vídeo pra vocês. Hoje eu venho apresentar pra vocês um serviço, que é um site, tá? Que vai te dizer a música, você cantando ele te diz qual que é a música. Bom, ele tem alguns diferenciais do Shazam, que é o aplicativo pra Android que faz isso também, eu vou mostrar ele em um outro vídeo, tá? Mas esse site aqui é muito bacana, por isso que eu resolvi recomendar ele aqui pra vocês. E vamos lá! Vou deixar o link na descrição, é o Midomi, ele é um site muito já antigo, tá? E eu fiz uns testes com música brasileira, não funciona só com cantores internacionais. Mas enfim, eu acredito que seja muito legal, porque aquela música que a gente conhece em inglês, a gente não sabe o nome da música, então se você falar aqui, ele consegue identificar. Uma coisa que eu reparei também, é que ele não identifica pela letra da música. Então é muito legal, porque às vezes a gente tá falando errado a música aqui, não importa se você leu errado, cantou errado, enfim, não importa. Por quê? Porque o que vale é o ritmo que você cantou. Isso que é demais. Então o que você vai fazer? Você precisa realmente ter um microfone, tá? Aí você vai abrir o site e vai clicar aqui nesse botãozinho, que é um botãozinho onde tem uma lupa e vários traços aí em volta verde, tá? Então você clica em cima, aí você vai habilitar aqui o seu microfone e o Adobe Flash Player, aí você clica em permitir e aí você tem 10 segundos aí, de 10 segundos ou mais, pra cantar a música e o site identificar. Vamos fazer isso agora. Daí você clica em cima aqui e pronto, ele já vai começar a ser carregado. Aí ele vai fazer uma pesquisa, tá? A música é essa aqui, tá? Eu tenho certeza disso. Bom, então a música é essa aqui, tá? Aí você pode ver que tem uma gravação aqui, se você clicar aqui você vai ver a gravação que foi feita pra encontrar ela. Bom, então é muito simples, de verdade, tá? Bom, vocês sabem que o meu inglês é horrível, então imagina como que eu cantei essa música pra encontrar ela aqui. Então, realmente, bem difícil, né? Mas, enfim, galera, é isso mesmo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham curtido. Vou trazer o vídeo desse aqui pra Android, fica tranquilo. Que é com um outro método um pouco diferente. Eu quis trazer esse aqui porque ele vai pelo ritmo, o outro vai mais pela letra certinha, beleza? Bom, então é isso. Se gostou do vídeo, clica no botão gostei. Se for novo por aqui, então, clica no botão inscreva-se e nos vemos em um próximo vídeo. Um grande abraço, eu fui, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho